Olá Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista Marcelo Cabo já está em Belém para comandar o Leão Azul na próxima temporada e já tem data para ser apresentado lá no Baenão e esse projeto contando com ele, é caro ou não para o Clube do Remo? E Salatiel, Cassiano, Diego Torres estarão no Leão Azul na próxima temporada? Estão sendo contratados já pelo Clube do Remo aí como novos reforços para 2023? A gente vai conversar isso muito mais agora em mais um vídeo aqui do canal, vem com a gente! Bom galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo quero muito contar com vocês, meta de 500 likes para esse vídeo para ajudar o canal a crescer e claro, peço que você se inscreva no canal se você conheceu o Chaves Remista hoje para a gente também chegar na meta de 15 mil inscritos e sortear uma camisa oficial do Clube do Remo aqui para vocês inscritos do nosso canal esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros sempre com as melhores cotações do mercado, futebol nacional, internacional e muito mais hoje teve Liga dos Campeões da Europa, muita gente se quebrou né galera, como o Manchester City aí aquele 0x0 quebrou geral tem a NBA, hoje o Palmeiras pode ser campeão brasileiro então profetize, não perca seu tempo, porque a facilidade é o depósito e o saque imediato via Pix então pega o seu celular, aponta para esse QR Code na tela ou acessa o primeiro comentário fixado e faça a sua profecia com a Bete dos Brasileiros, a Bete Nacional também um recadinho aqui da Monte Estética Automotiva você que quer lavar seu carro, quer limpar o motor, quer fazer aquela geral no seu amigão aí para poder viajar no final de semana com a sua família a galera da Monte Estética Automotiva tem condições especialíssimas para quem é inscrito aqui do Chaves Remista então o endereço deles é lá no Rotary Club, na Estrada Providência, Loja 2 tem o QR Code na tela para vocês também, tem as redes sociais, o WhatsApp para você agendar aí o seu serviço e conferir porque é de muita qualidade pessoal Monte Estética Automotiva bom galera, eu quero conversar com vocês, assuntos importantes aí do dia do Clube do Remo o Marcelo Cabo, nosso treinador, já está em Belém chegou hoje à tarde em Belém do Pará e amanhã deve ser apresentado na sala de imprensa do Clube do Remo já está marcada aí a coletiva dele, a imprensa lá no Baenão, a partir das 4 horas da tarde a gente vai aguardar aí a entrevista do Marcelo Cabo para ser apresentado como novo técnico do Clube do Remo já falei na live de ontem aqui do canal que o projeto, o Marcelo Cabo é um projeto ousado do Clube do Remo porque é um treinador de Série B é um treinador de Série B para cima o cara tem currículo para isso, vocês sabem disso e assim, a gente vinha falando desde o fim da Série C que para o ano que vem é importante que o Remo investisse de verdade em um profissional do NAIP, do currículo do Marcelo Cabo é por isso que vocês vinham aqui e pediam o Hélio dos Anjos o próprio Eduardo Batista também e outros treinadores aí consagrados do nosso futebol então, nada mais justo que a gente dá um voto de confiança para o Marcelo Cabo e claro, tudo vai depender do planejamento dele junto à diretoria aí do Fabio Bentes em termos de contratações para o ano que vem lembrando que o executivo de futebol ainda não foi contratado e o nome favorito aí, segundo as informações segundo as especulações também a gente pode dizer assim é o do Alarcon Pacheco que estava trabalhando lá na Chapecoense em 2000 nessa última Série B nessa Série B que está acontecendo ele trabalhou nesse ano inclusive com o próprio Marcelo Cabo que reforça um pouco mais aí a tese de que ele esteja negociando com o clube do Remo o Remo tentou ali o Thiago Gasparino e não teve sucesso porque ele foi fazer o intercâmbio lá na Espanha vocês já sabem disso e isso acabou até que atrapalhando um pouco o planejamento do Remo nessa etapa aqui de pré-temporada e já tem aí uma data para o Remo começar a treinar também jogadores começaram a apresentar o Marcelo Cabo recebeu o elenco ali no início de dezembro isso já deve estar acontecendo porque lá pelo dia 15 de janeiro o Parazão deve começar e a primeira competição oficial de 2023 inclusive o Fabio Bentes deu entrevista para o grupo liberal e ele disse que o Marcelo Cabo é o treinador mais caro com o que ele já trabalhou é um projeto realmente audacioso de ganhar títulos de conquistar o acesso para a Série B novamente por isso que ele foi buscar um treinador de um naipe de Série B e ele descumpre o que ele fala ali no fim dessa temporada onde ele deu uma entrevista falando que talvez na Série C precise de jogadores e de profissionais de mais raça do que técnica acho que ele acabou se expressando mal naquela entrevista pegou muito mal para ele também e ele agora tem esse projeto audacioso com certeza tem gente colaborando com ele porque talvez é a última cartada dele esse ano do M23 é o último ano do Fabio Bentes como presidente do Remo ele depois vai poder indicar alguém da situação para concorrer à eleição no final do ano que vem mas ele vai ter uma temporada inteira para trabalhar para levar o Leão Azul de volta à Série B e talvez fechar com chave de ouro a gestão dele já que no futebol ele vem sendo criticado que não acerta que o Remo não conquista títulos e conquistar um acesso quem sabe ser campeão também pelo clube do Remo fecharia com certeza com chave de ouro a gestão dele aí à frente do clube do Remo então projeto audacioso que o Marcelo Cabo chega e é aquela coisa não adianta trazer o Marcelo Cabo para o Campeonato Paraense e trazer apostas para ele treinar não adianta porque ele só vai se estressar com o torcedor ele vai se desgastar com o torcedor na verdade essa é a expressão correta vai se estressar com o elenco e não vai dar certo então dê um elenco de qualidade para ele prepare esse elenco durante o Parazão que a gente sabe que tem suas peculiaridades e aí meu amigo quando chegar a Série C precisar de peças específicas de reposição para o teu elenco para o teu time titular para você lutar e chegar forte na Série C do ano que vem que a gente sabe que vai ser uma Série C mais uma vez difícil com equipes de camisas pesadas não vai ser fácil então Remo faz esse investimento pesado para tentar se Deus quiser conquistar esse acesso em 2023 hoje durante o dia de hoje também a gente acabou escutando lendo também algumas especulações a respeito de contratações para o ano que vem e um dos nomes que surgiram durante o dia foi do atacante Salatiel inclusive se não me engano o Enacis do Legado do Zulino gravou aí conteúdo falando sobre ele a galera veio me perguntar se procedia ou não e eu fui me informar sobre isso sobre a veracidade onde o Salatiel estaria negociando com o clube do Remo eu entrei em contato com uma fonte interna do Remo e essa fonte me disse que não procede que o Remo hoje não negocia com nenhum atleta porque o Remo nem executivo tem e não tem como hoje o Remo negociar porque não tem esse executivo e com certeza o Salatiel é um cara que interessa dentro do clube do Remo internamente um grande jogador nos ajudou muito no acesso mas hoje hoje dia 25 de outubro uma terça-feira não tem nada em cima do nome do Salatiel segundo essa informação pode ser que a pessoa esteja despistando também não querem me dar a informação direito dela mas como comunicador também tem o direito de perguntar de busca da fonte a pessoa disse que isso não procede porque o Remo nem tem executivo ainda outro nome que surgiu durante o dia foi o do Diego Torres o Meia que fez muito sucesso pelo CRB está atualmente no Novo Horizontino de São Paulo está disputando a Série B o Novo Horizontino está aí lutando contra o rebaixamento e o Diego Torres é outro nome que surgiu e também foi negado por essa fonte outro nome que eu achei mais surpreendente ainda foi do Cassiano também surgiu o ex-Paysandu está jogando no futebol do exterior também surgiu como o nome de um possível contratado já para o clube do Remo também negado por essa fonte interna e disse que não tem nenhum tipo de negociação com nenhum desses atletas enfim a gente vai aguardar e vai aguardar também o Remo oficializar a contratação do executivo que aí sim depois que o executivo chegar em Belém conversar com o Marcelo Cabo alinhar tudo com diretoria acho que a gente vai ver os nomes pipocando já contratados pelo clube do Remo mas vamos seguir aguardando porque tudo pode mudar talvez amanhã novidades aconteçam ao fim dessa semana enfim tudo pode acontecer inclusive nada então a gente fica aqui aguardando para trazer essas informações para vocês tá bom galera então é isso vídeo de hoje peço mais uma vez o like de vocês é muito importante galera de verdade conto muito mesmo tem muita gente que assiste esquece o like então é muito importante para que o vídeo chegue a mais remistas e claro se inscreva no canal e compartilhe sempre com os seus amigos forte abraço e até a próxima valeu profetizou ganhou sacou e a cotação não tem outro igual profetizou ganhou sacou saque imediato via pix bem legal profetizou ganhou sacou ai então deu jogo na bet nacional profetizar é bom fazer um saque via pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da bet nacional é sem igual até a próxima